Oi Mônica, oi Fernando, passou bonito, União de Jacarapaguá passou bem bonito e como a Ludmilla falou, os musos esse ano estão vindo com impacto nas escolas de samba e eu estou aqui com um deles, é o Daniel Miranda, ele veio representando o Dom Pedro II a favor do abolicionismo, contra a escravidão. Conta pra mim Daniel, me fala um pouquinho primeiro dessa fantasia e dessa importância de representar o Dom Pedro II aqui na Avenida 8. Então pra mim é uma honra muito grande, eu agradeço ao meu carnavalesco Lucas Lopes por todo o carinho desenhando essa fantasia que eu mesmo consegui confeccionar com muito orgulho entendeu? Então pra mim é uma honra vir pelo terceiro ano consecutivo como muso da escola e sabe quando você sai com aquele sentimento que a escola é campeã? É esse sentimento que eu estou agora agradecer ao público por todo o aplauso, por tudo, estou muito feliz de ser realizado. Agora você tem muito samba no pé que eu vi também chegando aqui no final, vamos por favor, por favor Daniel Daniel, olha isso gente, arrasa muito, Dom Pedro II da União de Jacarepaguá, muito bem, vou continuar conversando mais um pouquinho aqui com duas pessoas muito importantes também desse desfile, eu vou pedir também pra dar um enfoque nessa fantasia que está maravilhosa, os detalhes estão maravilhosos, está muito bonito, e a Natália e o Rogério, primeiro mestre do estado e porta-bandeira aqui da União de Jacarepaguá, me conta, satisfeito com o desfile, deu tudo certo? Graças a Deus deu tudo certo, depois de dois anos de espera, muito ensaio, muita luta, conseguimos fazer o nosso trabalho, estou muito feliz, muito feliz que deu tudo certo, a escola veio linda, veio linda, veio grande, nossa coreografia foi maravilhosa, deu tudo certo, eu estou muito feliz, graças a Deus, agradeço também muito a minha porta-bandeira, agradeço meus apresentadores Zahida e Luiz, eu não tenho nem o que falar, estou emocionado. Vou deixar pra Natália falar um pouquinho então dessa emoção também, Natália, conta como é que foi carregar toda essa fantasia cheia de detalhes, rica em detalhes, mas é muito emocionante também. Realmente é muito emocionante, depois de dois anos de pandemia, a gente voltar na Sapucaí com essa força total, com a escola maravilhosa, desempenhando um trabalho maravilhoso que você pode ver agora na avenida, eu me sinto muito feliz e representar o povo negro é mais importante ainda, que é a nossa raça, é a nossa cor e é a nossa força, a gente mostrou totalmente o nosso trabalho, a gente tem muito a agradecer ao nosso coleógrafo, o nosso ateliê que fez uma roupa maravilhosa, que eu estou até agora emocionada com essa roupa e é somente isso mesmo, agradecer, gratidão a Deus, gratidão a nossa escola, muito obrigada ao seu Reinaldo presidente e as pessoas que estão envolvidas, tá? Muito obrigada também, parabéns, boa sorte pra vocês, pra escola, Mônica e Fernando, volto com vocês aí no estúdio.